A partir desta segunda-feira, 5 serão recebidas as inscrições para o novo concurso público da Prefeitura de Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro, que busca a contratação de 301 profissionais dos níveis fundamental, médio e superior. A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova objetiva, avaliação de títulos, prova prática, avaliação médica admissional e checagem de pré-requisetos e comprovação de documentos, que serão aplicadas a partir do dia 25 de maio de 2024. 4